Olá gente boa, muito bom dia, muito bom dia, seja bem-vindo ao canal Recanto Olibar nesse dia 29 de junho de 2022, agora são 6 horas e 5 da manhã, 21 graus, muito geladinho para a nossa realidade aqui no interior do Piauí, estou chegando na cidade de Santo Inácio do Piauí e estou vendo essa imagem espetacular, esse belíssimo nascer do sol e toda vez que eu vejo uma coisa bonita, que eu vejo uma coisa bacana, eu me lembro de você inscrito aqui no nosso canal e aí eu tenho o prazer de gravar essas imagens para mostrar para você, porque essas imagens elas querem dizer muito, essas imagens elas são para nos fazer refletir, essas imagens a gente pode afirmar que é a poderosa mão de Deus sobre nós nos abençoando, sim Deus faz o seu sol nascer para pessoas boas e para pessoas ruins, Deus faz a chuva cair para pessoas boas e para pessoas ruins, Deus ele espera que nós sejamos bondosos, misericordiosos, compassivos uns com os outros, ele nos dá vida para que a gente faça o bem uns para com os outros, para que a gente interceda até por quem nos persegue, até por quem fala mal da gente, até por quem não gosta da gente, Deus nos instrui a amar, respeitar e orar por essas pessoas, Deus ele é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso que ele não faz acepção de pessoas, ele faz com que todos, sem exceção, possam contemplar umas imagens como esta, eu não sei se foi a Sandra Vera Cruz, inscrita aqui no nosso canal, que disse, porque eu gosto em vez em quando mandar uns vídeos assim com o pôr do sol e o nascer do sol, eu acho que foi Sandra Vera Cruz que disse, o nascer do sol é lindo em qualquer lugar do planeta e ela está certa, eu concordo plenamente com ela, olha que espetáculo gente, esse nascer do sol aqui na cidade de Santo Inácio do Piauí, olha que maravilha, viu? muito, 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 muito lindo, viu? Gente boa, eu espero que você tenha um excelente dia e eu espero você de volta aqui no nosso canal hoje às 18 horas, quando nós estaremos colocando mais um vídeo especial aqui no nosso canal, um fortíssimo abraço e até mais tarde, se Deus nos permitir.